Caraca, mano, eu sinto que eu joguei esse jogo em algum momento da minha vida, mano Só que ele mudou totalmente Como assim, cara? Esse aqui é o anime Warriors, tá ligado? Mano, eu sinto que eu joguei esse jogo em algum momento da minha vida Tipo, eu realmente sinto que eu joguei esse jogo em algum momento da minha vida Não é atoa que eu tenho um Broly, mano Não é possível que eu tenha pego um Broly, tipo... Um Broly é algo normal de se ter Será que é? Deixa eu ver No inventário tem alguma coisa? É, eu tenho o Broly Mano, ele realmente foi normal de se ter porque eles são 6 estrelas E além do Broly, eu tenho 2 quartos Hokage Então, realmente eu joguei esse jogo antes Ah, bom, eu não tenho nada aqui Não, literalmente nada Que estranho, mano Eu tenho 33 mil ienes, também tem como eu invocar algum? Cara, eu tenho algumas gemas Mas eu precisaria, tipo, de comprar... Eu vou comprar alguma delas aqui, não tentar invocar algum É, 150 piedade pra uns 6 estrelas mais garantidos Então significa que realmente eu joguei Vamos ver Realmente, realmente eu joguei isso aqui em algum momento da minha vida Só que esse jogo não tem nada a ver com o que eu já tinha visto antes E aí, peguei quem? Ichiga, 3 estrelas Obrigado, uau Caraca, mano, eu já joguei... Eu realmente joguei esse jogo em algum momento da minha vida Tenho certeza, em algum momento da minha vida eu joguei esse jogo Mas não tinha isso aqui PVP casual, PVP ranqueado Não tinha essas coisas quando eu joguei E também não era assim o personagem Muito estranho, challenges Deixa eu ver lá Current challenge Time remaining... Tá, 12 minutos Ué, o que que é isso aqui? Eu posso entrar em qualquer um? Fast enemies... Calma aí, eu vou nesse cara aqui É, missão não desbloqueada, legal E aqui? Missão não desbloqueada, legal E aqui? Missão não desbloqueada, legal Então, tipo, como que eu vou fazer as missões sendo que eu não tenho nenhuma desbloqueada? Só me diz, pelo amor de Deus Porque, bom, não tem como entrar aqui Porque aqui a Floresta da Morte não tá desbloqueada O que que tem pra cá? Nada Cara, eu lembro desse... Adventure? Ah, calma aí Medio level 1 Vou começar, dane-se Eu vou sozinho, tá ligado? Eu quero ver Cara, eu lembro desse jogo, mas eu não lembro da onde, véi Sinceramente, eu lembro desse jogo, mas eu não lembro da onde esse jogo de anime Caraca, e ele tá muito bem feito, esse anime Warriors Eu tenho certeza que eu já joguei isso aqui antes da minha vida, cara É impossível que eu tenha um Broly assim, de graça É um personagem de 6 estrelas É impossível que eu tenha um personagem de 6 estrelas assim, de graça Eu lembro que tinha um jogo muito bom de anime Que lembrava esse Só que eu acho que ele foi apagado Não sei o que aconteceu Vai lá, start aí 3, 2, 1 Go! Cadê os maninhos? Vamos ver se eu acho... Ah, tá por aqui já Junta todo mundo aí, mano, por favor Na moral Vem juntando todo mundo, vem Junta todo mundo aí Pronto Mais rápido assim Caraca O Broly é realmente muito forte O Broly é tipo muito forte Ah, o Minato também é bem forte Caraca, os ataques são bem legais, mano Os ataques são muito massa, mano E o estilo de porrada também Nossa, tem comba aéreo Caraca, que da hora Tem até comba aéreo, véi Que da hora Caraca, tem até comba aéreo, véi Será que o Broly também faz comba aéreo? Porque ele é bravo, né? Ele faz Caraca, que massa Os personagens tem tudo comba aéreo, véi Cara, faz tempo que eu não vejo esse jogo aqui, véi O que é isso aqui? Ah Eu acho que uns combos do Broly serve pra tirar PVP normal Eu quero ver depois o PVP casual, mano Onda de 3, 15 inimigos esquerda Ah, tá, agora eu tenho que entrar dentro Beleza Os ataques é meio difícil de controlar, véi É mais fácil juntar todo mundo e usar um ataque só Porque eles não me dão dano nenhum Vem me seguindo aqui, hein, galera Tipo, eles não me dão dano nenhum Se eu usou esse Ray Anseia Começou, tipo, a Olha lá A Raiva de Sede Eles não me dão dano nenhum Eu levo todo mundo ao mesmo tempo Muito jeito Vem Oxi Tá, esse aí é bem bosta O... O número 2 é bem melhor, véi O meu ataque número 2, hein Muito melhor Vem cá Ó Esse aqui é o melhor ataque do Broly, cara Definitivamente é o melhor ataque do Broly Não tem ataque melhor que esse aqui, não Não, simplesmente só não tem ataque melhor que esse aqui Esse é o melhor ataque do Broly Caraca, o Comba Aero é muito legal, véi Ó, eu acho que pra PVP Usar esse Comba Aero usando 3 Que ele pega e arrasta o cara A cabeça do cara no show Isso é muito bom Ah, é pro outro lado Por que será que eu tô invadindo o Konoha Essa questão, né Agora que eu tô me perguntando Por que eu tô invadindo o Konoha Mas só que isso aqui não é Os mídias de Konoha Não Toma Cara, esse jogo tá muito lindo, véi Mano, eu tenho certeza Eu já joguei esse jogo antes Absolutamente É possível que eu nunca tenha jogado esse jogo antes, cara Eu tenho certeza absoluta Que eu já joguei esse jogo antes Mas ele tá muito diferente Do que quando eu joguei Tá bem mais bonita Tá, tipo, muito mais legal Vem cá, galera Vem cá Fechou a vindo Vai todo mundo de ralo agora Só sobrou esse miserável Que vai agora de ralo também Foi Ah, caiu em cima do negócio aí Pronto GG, foi Agora foi todo mundo Falta só mais 7 hordas Vem Tá Vamos ir no caminho Dessa sétima aqui agora Vem Quando eu uso esse poder Eu ganho armadura, cara Ele é muito bom esse poderzinho Porque, tipo, é impossível De eu morrer por causa dele Porque ele já é forte E me dá armadura Vem cá, galera Rapidinho Só pra eu testar um bagulho também Eu quero ver meu dano Ah, o número 1 é mais roubado Ele é mais forte É O número 1 Meu ataque número 1 Ele é mais fortinho Vem cá Juntou todo mundo aqui Cara, se quando eu joguei Esse aqui O Broly com certeza Nere esse aqui Eu tenho certeza, mano Final round 3, 2, 1 Go Ah, é o Shukaku Caraca, que da hora Nossa, comi a vida do Shukaku Esse aqui faz o que? Pô, deu um bom dano baixo, meu ultimate Como que faz pra ele me dar dano, eu acho Sei lá Eu não quero tentar experimentar, não Vem Ah, tá o ataque dele na hora Toma Vai com Deus, Shukaku Ganhei Ha Que da hora Ganhei 50 fragmentos E avaliação 50 Caraca, que da hora Ha Que massa Bom, será que você fez meu Broly upar? Sai do nível 1? Vai tirar um PvP casual Como é que é? Eu quero ver como é que é esse PvP casual agora Tô muito louco pra ver como é que é esse PvP casual Caraca, o cara já derrotou 9 pessoas ali Pontos 936 Gaara Zenitsu Ó, caraca Rengoku Kirito Luffy Tem muito Luffy por sinal Eu tenho Minato também Tenho dois Minatos no caso E um Broly O Broly é o mais roubado que eu tenho Cara, tá muito diferente esse jogo, velho Eu já joguei antes, mas aí tá muito diferente Opa, é azul contra a coisa? Como assim? Ah, tá, velho Azul contra os vermelhos Vambora então, galera Tá, eu acho que eu entendi um pouco como que eu devo fazer aqui Sai fora, maluco Merda Tá, eu sou... Nossa, e tá, pô Caraca, tomei um combo nervoso agora Morri já? Ah, tá, velho Tem respawn Spawn de força O que que é isso aqui? Ah, tá Caraca, o time vermelho só tem duas pessoas Agora eu entendi porque tá meio complicado O time vermelho só tem dois, coitado, mano Ô, o Zenitsu é muito roubado, velho Pra PVP O Zenitsu é tipo muito, muito roubado pra PVP Muito, muito roubado Ah, não posso trocar de personagem aqui dentro Vem cá Toma Não, mas eu não tenho esse nome, igual Ah, ele tá se curando com essa merda Entendi O que que é isso aqui? Ah, tá Legal, um caixão de areia Morri, né Morri Cara, eu tô sozinho, literalmente Tem eu e um Luffy, coitado do Luffy, cara Tem literalmente eu e um Luffy Eu tenho um dó dele Porque eu nunca joguei antes nesse modo aqui Ah, mas o Broly é bem forte até Eu queria poder trocar pro Minato Eu acho que, tipo Nesse PVP aqui Que só tem eu e dois caras Ter o Minato aqui seria muito bom, velho Beleza Tô no meio de três malucos do azul Vem cá, vem Poxa, eu tô no meio de um monte de cara do azul, mano Chega perto de mim não, mano Na moral Vocês são feios Ah Calma aí, quantos caras tem o time vermelho? Deixa eu ver Ah, são quatro Ah, tá quatro e cinco Não tá tão ruim assim, não É porque realmente eu não tô vendo o time vermelho Eu não tô vendo o time vermelho Eu tô vendo só um carinha Morreu Nossa, minha corrida não funciona no alto Merda Ah, esse cara vai escurar de novo, mano Sério Pronto Joguei ele pro alto, pelo menos Já, ele morreu GG Ah, tem um Gara também no meu time Pega esse cara aqui, galera Pega esse cara aí Quebra ele no soco Quebra esse cara no soco Isso, boa, moleque Ainda bem que ele é um Luffy Só que ele é um Luffy bem burrinho Ele tá indo pra cima de todo mundo E dane-se Esse Zenith aqui é muito chato, velho Peguei o Kirito Boa Tomei o do Kirito Boa também Legal Tomei um Blaster Combo do Kirito agora Ai, calma Eu uso um Rage, pelo amor de Deus Ah, não consegui usar nada, cara Eu só fiquei estonado, mano Cara, eu poderia trocar pra porcaria do meu outro personagem, velho É meio merda não poder trocar, na moral Vem cá, galera Pronto Vou pegar você aqui Jogar você pro alto Chega perto de mim não, mano Na moral Mandei ele chegar Ah, cancelou meu ataque Legal Oxe, cadê o Luffy? Ah, tá, voltou Vai voltar morrendo já Ah, merda Ou eu volto morrendo, né? Peguei Cara O cara cancelou simplesmente todos os meus ataques Tá, legal Eu deveria ter vindo com o Minato mesmo Muito real Ah, mas o Bruno é legalzinho Mas é a primeira vez que eu jogo isso aqui, então Sei lá Ó o cara de Sanji Que legal Opa Perdemos Ah, aqui também dá 8 de coisa Ó, que da hora O Zenith fica dormindo Deu, eu tô Ah, tá Entendeu Caraca, jogozinho 24 O cara é muito bom, mano Do meu time Bom, a gente não foi tão mal assim, vai Era 4x6 Então a gente não foi tão mal Porque uma das pessoas nem jogou Que foi esse Hippie David Hippie David Bom, legal Eu deveria ter usado o do Minato Muito problema pra PVP Ele seja bem melhor Cara, fazia um tempo que eu não jogava esse jogo Eu achei ele muito legal, mano Sério Ficou muito, muito massa, mano Fazia muito tempo Eu lembro um pouco desse jogo Do Anime Warriors, eu acho Mas não era nada a ver com o que eu tô vendo aqui Nada, nada a ver Se for o mesmo jogo, é claro Mas não era nada a ver com o que eu tô vendo aqui Tipo, literalmente Nada a ver com o que eu tô vendo aqui Não era nem um pouco parecido com nada Que eu tô vendo aqui Era bem, bem, bem Tipo, bem, bem, bem diferente mesmo Era muito diferente do que eu tô vendo aqui Tipo, totalmente muito diferente E tá bem mais irado agora Cara, achei muito massa Ah, o Deco é igualzinho o meu Ele é rápido Será que o... É, o Zenith também deve ser no rápido, né? Não deve ser de força O Gara é defesa O Luff é força O Deco é rápido Provavelmente o Zenith era a mesma coisa Deixa eu ver como é que é O Deco tem alguma coisa aqui Beleza Já comecei tomando um pau aqui, né? Valeu Vem cá Ah, teleporte no cara Massa O que tá acontecendo aqui, meu Deus? É, esse Rasenga aqui é muito OP, velho E aí eu posso continuar combando o cara ainda Esse Rasenga aqui é bem OP, mano Bom, mas enfim Eu acho que eu vou continuar jogando aqui Eu achei, mano O jogo ficou muito bom, cara Muito, muito bonzinho mesmo Mas... Caraca Mano, ficou muito bom, velho O jogo ficou bem diferente Do que como tava antes E quando eu joguei, velho Tipo, muito, muito diferente Derrotei Tipo, muito Totalmente muito diferente, velho O PVP desse jogo tá muito bom, velho Pro jogo de PV... Tipo, pro jogo que não é tão PVP O PVP dele tá muito, muito, muito bom mesmo, velho Eu curti muito o PVP desse jogo, velho Ficou muito bom, mano Tipo, não é um PVP zoado Não é um PVP, tipo, pesado, tá ligado? É um PVP livre Muito bom Tipo, muito, muito bom mesmo, mano Mas enfim Eu vou deixar o vídeo por aqui É nóis Falou Tchau Desde que ele gostei Vamos pra mais E fui E aí E aí